Vamos dar início a nossa reunião, nos preparando com a prece para que nós possamos nos harmonizar e ficarmos mais receptivos à ajuda que viemos buscar do compromisso do aprendizado que estamos fazendo. Senhor nosso Deus, Jesus Pente Amado, pedimos sempre um auxílio e um amparo para que nós tenhamos boa vontade, equilíbrio, o suficiente para apreender essa doutrina que ao assimilá-la nós temos certamente mais possibilidade de sermos mais controlados e educados no sentido da harmonia, do equilíbrio e da paz. Por isso, Senhor, estamos aqui em busca de conhecimento que nos favoreça no sentido de trabalhar esses valores, esses sentimentos para que tenhamos aqui nesse planeta um pouco mais de equilíbrio ao vivermos aqui. Que nós encarnados que aqui comparecemos, os desencarnados que aqui também vêm, todos nós possamos aproveitar a tarde de estudo. Que a nossa irmã Sueli possa fazer para todos nós o estudo dos Espíritos e que seja brilhante e nós possamos aproveitar todos juntos a passagem e a importância de aqui estar. Graças vos damos que assim seja. Então vamos ouvi-la. Boa tarde a todos. Vamos para a nossa tarefa, né? Dentro ainda desse capítulo, estamos aqui andando devagarinho, mas chegando lá na questão da perfeição moral. Hoje, nós vamos começar com o assunto egoísmo. Começar que... Quando a gente fala de começar, porque a gente não consegue terminar também esses assuntos, porque principalmente esse, né? Segundo os Espíritos, o egoísmo, ele é o pai de todos os outros sentimentos inferiores. Ele é responsável pela nossa estada nessa terra aqui tão prolongada e tão repetida, né? Ou nessa, ou em outra, com equivalência a planos de provação e expiação. Kardec pergunta assim, entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Todos nós temos vícios, né? Todo mundo tem. Se a gente não tivesse, nós não estaríamos aqui num plano de provação e expiação, a menos, como já comentamos aqui, que estivéssemos aqui em tarefa, em missão. O que não é a maioria. A maioria encarnada na terra é de espírito bem inferiorizado ainda, cheio das paixões. E o egoísmo é o pai de todas elas. É o mais radical. Esse é inerente a todos os Espíritos que ainda estão na inferioridade. até pela própria necessidade de autodefesa, né? Porque nós vivemos numa sociedade de espíritos inferiores, porque a terra, o planeta terra é assim, mas o planeta terra não é a humanidade. A humanidade, ela é composta de espíritos que já estão aí num estado avançado de intelectualização, já saiu lá do reino dos animais, da inteligência inferior, então entra no reino dos homens, no reino ominal. Mas a humanidade na terra é assim, mas ela não é toda, né? Os Espíritos encarnados na terra não são, não correspondem à humanidade. A humanidade está aí no reinado dos Espíritos inteligentes, Espíritos que estão na ordem, né? do ser feito à imagem e semelhança de Deus, embora não sejamos ainda aperfeiçoados nem com relação ao planeta que a gente está vivendo, mas pertencemos à humanidade, só que da terra, né? A humanidade mesmo, de outros planos mais avançados que a terra, onde já não imperam mais esses sentimentos inferiores, essa é muito maior, né? Nós estamos reduzidos aqui à humanidade da terra, aos Espíritos encarnados nesse planeta aí de provação e expiação. Então, eles dizem que o egoísmo é o maior de todos os vícios, porque é ele que dá oportunidade aos outros, né? Dele, olha só, deriva todo o mal. Está vendo? É importante isso aqui, dele deriva todo o mal. E nós, todos nós, encarnados no planeta Terra, se não estamos aqui em missão, se não estamos em tarefas, não é? Espiritualizadas, e isso a gente sabe que não está pelas tendências que a gente tem à inferioridade ainda. Então, todos nós carregamos o egoísmo. Uns com mais intensidade, outros com menos, mas a gente tem sempre alguma atitude egoísta aí durante a nossa... Durante o nosso dia, durante as horas que a gente vive aí em cada dia. Segundo eles, é assim, ó, Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houver destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve estirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo. Porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Olha que coisa séria, né? A gente ter em nós algo tão ruim assim ainda, ter essa inferioridade tão grande ainda, tão difícil de erradicar. E nós temos, no dia a dia, o tempo todo, nós temos essas atitudes egoístas. Kardec continua perguntando, estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo. Principalmente, né, arrancá-lo aí do coração do homem. Chegaremos a isso? Eles respondem assim, à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor aos materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que o entretenham e incitam. Isso depende da educação. Olha, tudo, tudo depende da educação. Não tem outra. Até essa questão mesmo, do egoísmo, assim, enraizado, muito enraizado em nós, se nós tivermos atitudes mais educadas durante o nosso dia, a gente consegue vencer um pouquinho essa questão do egoísmo. Olha, desde a hora que a gente acorda de manhã, a gente começa a ter atitudes egoístas. se a gente vive numa casa que tem muitas pessoas, tem mais pessoas, a gente não vive sozinho, a gente vive com mais pessoas. Se a gente não tem a educação de usar direitinho as dependências da nossa casa, como a gente deve usar, uma casa que tenha somente um banheiro, vamos imaginar, uma casa que tenha um banheiro só, e tenha nessa casa aí quatro ou cinco pessoas. Se a gente não tiver a educação de usar o banheiro, como ele deve ser usado direitinho, no tempo certo, não é? Se a gente respeitar os horários de outras pessoas, porque tem pessoas que precisam sair mais cedo de casa. Então, essas pessoas deveriam usar primeiro o banheiro, já que elas têm que ir mais cedo do que a outra pessoa. Mas não, a pessoa acorda, se enfia para dentro daquele banheiro e fica lá duas horas, contribuindo para o fim da água no planeta, se isso fosse possível, porque não é possível que a água do planeta não acaba. Por mais que a gente deixe torneira aberta, vai acabar a nossa água, vai acabar a água da região ali onde a gente está, não do planeta, porque a água do planeta é a mesma desde que ele foi feito, desde que ele foi criado. A gente pode destruir a água potável, que isso a gente está fazendo, mas não consegue acabar com a água do planeta. Para acabar com a água do planeta, a gente precisa de um fenômeno solar daqueles gigantescos, para secar mesmo a água e ponto final. Mas a pessoa fica toda vida debaixo de um chuveiro, demora bastante, o outro não consegue entrar, está dando a hora de sair, quer dizer, isso é falta de educação e demonstra um egoísmo enorme. Porque ele é dono do mundo, ele comprou as dependências daquela casa só para ele. Então, isso já começa aí uma atitude egoísta. Isso a gente tem durante todo o dia. Às vezes as pessoas estão num grupo, assim, tem mais de duas ou três pessoas no mesmo grupo, aí chega num determinado lugar, tem sempre aquele egoísta que sai correndo, escolhe o melhor lugar e parte, se implasta ali. quer nem saber como é que ficam as outras pessoas, como é que todo mundo vai se acomodar, que às vezes não tem um lugar confortável para todo mundo. Isso é uma atitude egoísta. E, no entanto, às vezes a gente faz isso sem perceber. É tão... Está tão enraizado, né, gente, isso? Estacionar o carro. Está lá. A vaga dá para dois. A criatura vai e estaciona no meio. Aí, ninguém mais entra ali. Quer dizer, e ainda por cima, reclama, né, se o outro falar alguma coisa. Quer dizer, sempre o Zé no lugar certo, vai dar outro. Isso também é uma atitude egoísta. A pessoa não está se preocupando em nada com o outro. Se fosse ele a precisar da vaga, e chegasse e visse isso, ia reclamar. Mas, quando é ele que faz, ó, dane-se. É bom assim. Ninguém bate no meu carro para estacionar. Deixa bastante distância. Então, a gente, sem querer, sem perceber, nós temos atitudes egoístas o dia inteirinho. O dia inteirinho. Mas, isso tudo, a gente pode ver que é um resultado de falta de educação da pessoa. Quer dizer, quando a pessoa é um pouco mais educada, ela pode até ser muito egoísta. Mas, quando ela é mais educada, ela consegue vencer algumas atitudes egoístas por causa da educação que ela tem. Aí, ela começa a perceber, fica até com vergonha, né, da crítica e outras coisas, mas ela até se contém. É egoísta. Até faria, mas não está fazendo para não ser criticado. Então, são atitudes constantes no dia inteiro que a gente tem. Dentro da nossa casa é assim, né? Tem pessoas que não têm noção de determinadas coisas. Mesmo na intimidade do lar, a gente tem que ter educação, tem que respeitar o direito do outro que está ali vivendo com a gente, né? Mas, as pessoas realmente estão muito anestesiadas com isso, com essa característica do egoísmo. E, acaba ele puxando todos os outros, né? São atitudes, às vezes, pequenas, mas acontecem. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a Terra? Eles dizem, é certo que o egoísmo é o vosso maior mal, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade em si mesma. sempre vai haver o egoísmo. Ele não vai ser erradicado nunca. Por quê? Porque ele pertence a essas fases inferiores da alma. É muito raro um espírito percorrer a sua caminhada evolutiva, né? Em busca da perfeição, sem nunca errar. É difícil isso. Tem. Tanto tem que os espíritos falam que o espírito passa pela feira da ignorância, mas não pela feira do mal. E, quando ele usa mal o seu livre-arbítrio, ele desenvolve o mal em si. E, se ele for egoísta, se ele demonstrar atitudes egoístas, ele vai fazer péssimas escolhas. Ele vai desenvolver o mal em si. Então, o espírito pode até fazer a caminhada dele sem passar pela feira do mal, mas é difícil. Normalmente, a maioria deles passa. Então, sempre vai haver egoísmo em planos primitivos de provação e de expiação. Agora, à medida que os espíritos vão crescendo, vão se desenvolvendo, aí ele vai mudando de atitude, ele vai deixando de ter essas atitudes egoístas, vai pensando mais no próximo, vai pensando mais nos semelhantes, e ele vai se livrando disso aos poucos. Nós não vamos ter ilusão que nós vamos erradicar o egoísmo na Terra. Não vai. Até que a Terra, enquanto ela for de provação e expiação, ele vai existir. Até que ela mude, de que ela suba aí na escala evolutiva, o egoísmo vai imperar nela. Porque ele é o pai de todas as inferioridades e ela é de provação e expiação por essa razão, por causa da inferioridade das almas que precisam de um planeta para resgatar. Então, a Terra está nesse plano ainda. Ela está se submetendo a isso. Ela se oferece para que os espíritos possam resgatar o seu passado delituoso. E agora, à medida que ela passar desse ponto de plano de provação, aí não vai ter mais. Vai ser uma minoria. Vai ser o inverso. Agora, nós temos a maioria de espíritos egoístas e a minoria de bons espíritos, de espíritos que têm qualidades, assim, superiores. Depois que ela passar do plano de provação e expiação, que ela for para um plano de regeneração, vai haver uma inversão. A maioria vai ser de bons espíritos e uma minoria de espírito egoísta. Normalmente, os egoístas são muito personalistas. E o objetivo das encarnações é exatamente a diminuição da personalidade diante da individualidade. É a individualidade que tem que crescer e não a personalidade. Quanto mais agarrados as coisas materiais a gente for, mais a gente vai dar valor a essa personalidade. e mais a gente vai fazer crescer na gente essa questão do egoísmo. Eles continuam dizendo, ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo, assim como perdem as outras asperezas. Não tem, diz na Terra, algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Claro que a gente tem. A gente só consegue reconhecer aqueles que se tornam públicos. A gente tem muitos exemplos aí. Temos tido e ainda temos. Mas muitos também estão em torno da gente. Mas a gente não identifica. Porque a virtude não se apresenta. A virtude verdadeira, ela não se apresenta. Ela se revela nas atitudes solidárias, fraternas das pessoas. Mas ninguém que é virtuoso sai trombeteando. Que é. Se fizer isso, não é. Então, por isso que muitas vezes a gente não identifica aquela pessoa que não é mais egoísta. Às vezes a gente não consegue identificar. Mas existem em maior número do que julgais, eles dizem. Mas conheceis poucos, porque a virtude não se procura fazer notar. E se há um, porque não haverá dez. Se há dez, porque não haverá mil e assim por diante. Então, a gente tem muitos. E normalmente são nas pessoas mais simples, são nas pessoas mais humildes, justamente porque a virtude é assim. O que também não impede de uma pessoa que tenha um desenvolvimento intelectual muito grande, que tenha um patrimônio muito grande de ser um bom espírito e ser um espírito virtuoso. Não há nenhum impedimento. A situação social da pessoa na Terra não denota a sua evolução. Não denota a evolução da alma. Então, nós não podemos julgar por uma pessoa mais ou menos desenvolvida moralmente pelo dinheiro que tem ou pela humildade que apresenta, porque às vezes é uma falsa humildade. Tem pessoas que têm atitudes assim muito humildes, mas mais para chamar atenção, mais para protestar do que propriamente se sentirem assim mesmo humildes. É mais às vezes para incomodar do que, na verdade, um sentimento verdadeiro. O egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? E eles respondem, quanto maior é o mal, mais horrível ele se torna. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação. Quando os homens, se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal e se ajudarão reciprocamente pelo sentimento fraterno da solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não mais se verá homens desprovidos do necessário porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Então, a gente vê que ele é o grande obstáculo à evolução espiritual. Enquanto a gente não se livrar dele, a gente não se desenvolve moralmente. O que mais prejudica essa erradicação, a gente se livrar dele, é o interesse que a gente tem pelas nossas benesses, pelo nosso bem-estar. É o interesse pessoal. Ele é que é o responsável por todo o impedimento do progresso. Se a gente não tivesse o interesse pessoal tão aguçado, nós já poderíamos estar mais evoluídos, mas a gente tem. Então, a gente faz o que pode até que não fira o nosso interesse. Feriu, aí a gente já para por aí. Na 917, Kardec pergunta, qual é o meio de se destruir o egoísmo? eles respondem assim, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo. Porque se liga à influência da matéria, da qual o homem ainda é muito próximo da sua origem, porque nós estamos muito próximo da nossa origem. Nós estamos muito mais próximo da nossa origem do que da perfeição relativa, muito mais próximo da inferioridade. Muitas vezes nós temos, nós agimos instintivamente pela falta da razão, pelas falhas da razão. Acaba o instinto suprindo essas falhas da razão. Porque no início mesmo, nós somos guiados mais pelos instintos do que pela inteligência. Porque o espírito não foi criado inteligente, ele foi criado simples e ignorante. E para que ele possa ser amparado e se desenvolver, o instinto é que impera nesse início. Que é o que impera no reino dos animais. Quando a gente vê a perfeição que existe no reino animal, às vezes a gente até se envergonha. Porque eles fazem coisas que a gente não faz. Eles têm atitudes de ação, de amor entre eles, de cooperação, que a gente muitas vezes não tem. Mas a grande diferença é que eles são guiados puramente por instintos. Eles não sabem que são assim. Eles não fazem isso com conhecimento de causa. mas de certa forma é um exemplo para nós. Tem hora que a gente se envergonha do que faz porque a gente fala, poxa vida, um animal não faria isso que eu estou fazendo. E realmente não faz porque ele é puramente guiado pelos instintos. E os instintos não erram. Não há erro na atitude instintiva. Não há erro. É sempre acerto. Tanto que um animal ele não erra nunca. Nunca ele erra. tudo que ele faz é perfeito. Ele não erra. Ele faz coisa errada ao nosso julgamento mas para ele não é errado. A gente já até comentou isso aqui. Um animalzinho que vai para o meio da nossa sala no meio do nosso tapete faz um xixi ele não está fazendo nada de errado. Ele tem necessidades biológicas ninguém indicou para ele aonde fazer. ele fez onde ele estava. Se nós fôssemos a um país diferente uma cultura diferente idioma diferente e a gente não conseguisse se comunicar com os donos da casa ou com aqueles que estavam ali que estão ali nos recebendo se nós tivermos uma vontade muito forte de fazer xixi e a gente não conseguisse se comunicar de jeito nenhum pode acontecer da gente fazer o mesmo que o cachorrinho fez porque se não der para segurar e a gente não conseguir encontrar o caminho do sanitário né se não conseguir se comunicar se ninguém fala então é ali vai fazer o que mesmo sem querer vai fazendo as calças vai fazendo a roupa não tem jeito dependendo da situação não tem jeito aí nós estaríamos fazendo alguma coisa errada não não estaríamos é uma necessidade biológica ninguém disse aonde que era o sanitário onde que era para fazer ninguém se comunicava então essa é a situação às vezes de um bichinho que faz um xixi no meio da nossa sala a partir do momento que ele é educado que ele é orientado a fazer necessidade dele em um determinado lugar ele vai lá ele não vai mais fazer dentro de casa mesmo que ele fique dentro de casa preso ele não vai fazer ele segura o máximo que ele pode porque ele já aprendeu que não é ali então a atitude instintiva ela é sempre correta por isso que quando a gente age por instinto a gente quase que acerta mais quando a gente não tem muita evolução moral nem muita evolução intelectual o instinto supre essa necessidade do desenvolvimento intelectual e moral então a gente acaba agindo instintivamente aí depois a pessoa fala assim olha eu nem imaginei eu nem pensei eu fiz e pronto e era o certo né agora o que que foi isso foi o instinto presente ainda muito forte em nós porque nós estamos muito mais próximo da criação do que da finalidade porque nós não vamos ter fim né o espírito ele não tem fim ele foi criado e ele é imortal ele não vai morrer ele só vai crescer até onde a gente conhece a gente entende uma perfeição relativa mas dali pra frente nem isso a gente é capaz de alcançar com o nosso pensamento porque a gente só é capaz de pensar de fazer considerações de cogitar alguma coisa quando a gente tem pontos de referência pra fazer comparação quando não tem não é alguém um espírito que de repente dê uma comunicação e venha nos dizer como é a vida em determinados planos superiores por mais que ele tente explicar a gente não vai alcançar a menos que ele consiga dar fazer comparações com aquilo que a gente já conhece aqui na terra se ele não conseguir essa comparação a nossa inteligência não vai alcançar não vai chegar a entender de forma nenhuma como que isso acontece como que é feita a vida como que a vida acontece nesses planos então a gente não tem capacidade pra isso então instintivamente a gente não erra quer dizer o espírito está muito mais próximo da origem do que da finalidade dele dos objetivos que o objetivo maior e para o qual nós fomos criados é o bem supremo e o bem supremo é quase ser Deus né o bem supremo é quase Deus por que quase porque nós não vamos chegar a ser perfeitos como Deus que Deus é a perfeição absoluta a nossa vai ser sempre relativa né porque nós somos criaturas e ele é o criador então a nossa perfeição vai ser sempre relativa porque absolutamente perfeito somente o criador que nos deu a oportunidade da vida né então o espírito ainda muito próximo da origem ele não pode se libertar de todas essas inferioridades ainda nós não temos condições seria prepotência a gente dizer que não que com esforço nós vamos conseguir alcançar um nível de bondade muito superior nessa encarnação a gente vai aprender alguma coisa a gente vai crescer mas erradicar sentimentos inferiores nós não vamos conseguir nós vamos superando né mas não vamos chegar ao ponto de nos tornarmos aí anjos né tudo tudo concorre para entreter essa influência suas leis sua organização social sua educação olha tudo na vida da gente aqui no planeta terra concorre para esse egoísmo crescer as nossas leis concorrem para isso né é tão é tão inferior né a nossa lei é tão inferior que a gente se surpreende com certas atitudes que a gente vê né dentro da própria lei uma pessoa que comete um crime hediondo se ele tiver uma formação acadêmica universitária ele vai ficar muito melhor do que aquele que roubou alguma coisinha mas não tem nada disso ele é uma pessoa que não tem escolaridade nenhuma então ele vai ficar numa situação dentro da penitenciária do sistema prisional uma situação horrorosa enquanto o outro vai ficar cheio de mordomia porque ele tem escolaridade ele é doutor então olha que falha grande na nossa lei né isso é inferioridade então a própria lei a própria terra incentiva esse desenvolvimento do egoísmo em nós a propaganda não é as etiquetas tudo isso desenvolve e a gente acaba sendo garoto propaganda disso tudo porque toda vez que a gente exibe etiquetas exibe não sei mais o que a gente está sendo garoto propaganda de graça de graça que não está recebendo nada aquele que vai lá para a televisão fazer propaganda da Nike está ganhando um dinheirão mas a gente faz a maior questão de estar com aquela grife ali fazendo propaganda também só que não está ganhando nem tostão pelo contrário está pagando uma fortuna para fazer essa propaganda então no fundo no fundo nós somos garotos propaganda das grandes empresas de tudo quem dá muito valor é isso eu não dou mas quem dá quem dá realmente faz faz propaganda disso tudo e de graça ainda paga para isso para fazer a propaganda e isso vai aumentando cada vez mais o egoísmo a gente vê a educação que a gente dá para os nossos filhos uma vez eu nunca trabalhei com criança nunca trabalhei com criança sempre trabalhei com adolescente mas estava presente na coordenação quando uma mãe chegou para reclamar da professora da alfa que juntava o material escolar de todas as crianças isso numa escola pública não era numa escola particular então era pedido material escolar na alfa era logo naquele início assim eu não sei se era alfa ou jardim 3 eles eram bem pequenos então a professora numa atitude de socialização o que ela fazia no primeiro dia de aula os alunos levavam todo o material então ela tinha lá um armário ela que montou essa sala e eu achei linda a sala que ela montou ela montou uma sala pediu um armário aí tinha uma caixa para colocar todos os lápis de cor tinha uma outra caixa para colocar todas as tesourinhas a outra caixa para colocar todas as borrachinhas tudo que eles usavam todos os papéis ela pedia gravuras tinha uma caixa para colocar todas as gravuras então a mãe a criança chegou em casa e não levou o material foi com a mochilinha vazia aí a mãe chegou lá desesperada que ela tinha gasto um dinheirão com o material e que a professora segundo a criança falou juntou com o material de todos os alunos aí a professora foi chamada e falou sim fiz eu tenho uma caixa para todos os lápis de cor uma caixa para as canetinhas hidrográficas outra caixa para as borrachinhas outra caixa para as tesouras tudo assim e na hora da atividade aquela mesinha que vai trabalhar com recorte eu vou botar caixinha de tesoura lá e de gravurinhas que eles vão recortar e vão colar aquela mesinha que vai trabalhar com pintura eu vou pegar a caixinha do lápis de cor vai ficar lá e cada aluno vai escolher a cor que quer porque várias cores de vários tons de verde porque cada um levava a mãe ficou em pânico xingando a professora que aquilo era um absurdo que ela gastou uma fortuna para comprar o lápis de cor especial para a filha dela para comprar não sei o que não sei o que não sei o que e que agora ele era obrigado a usar um lapizinho qualquer porque estava tudo misturado olha só como que essa mãe já está desenvolvendo o egoísmo nessa criança que está começando a vida escolar dela que está começando a se socializar com outros coleguinhas então cada semana essa professora também tinha uma aula só de brincadeira toda semana tinha um dia que era só para isso então ela pedia para todo mundo levar o brinquedo chegava lá era a mesma coisa era uma caixa enorme que todo mundo colocava os brinquedos ali e cada um ia brincar porque às vezes aquela criança que levou um determinado carrinho vai gostar do carrinho que o coleguinha levou porque ela já está enjoada de brincar com aquele dela então ela vai pegar dentro da caixa um outro carrinho e uma outra criança vai brincar com o carrinho dela olha foi um horror aí depois a professora chorou tanto ela falou olha a gente quer fazer um trabalho bom a gente quer desenvolver a solidariedade a irmandade nas crianças olha aí olha que atitude eu falei mas não muda seu modo de pensar por causa disso não porque você está certa mas pior do que tudo ela foi chamada atenção pela direção da escola e foi obrigada a mudar o seu modo de agir isso é o que mais dói isso é o que mais dói então eu digo mesmo eu trabalhei 30 anos dentro de uma sala de aula e saí decepcionada nos 30 anos que trabalhei porque nunca pude fazer também o que quis porque o que eu achava certo então isso aí realmente desanima agora o que é responsável por isso é o egoísmo os pais dão brinquedos para os filhos e não deixam as crianças brincar com outra criança com aquele brinquedo porque a criança vai quebrar aí depois aquilo fica tudo lá enfeitando lá um quarto de um jovem de 30 anos 20 anos com aquilo tudo muito bonitinho lá inteirinho porque nunca usou não brincou está inteiro ou então dentro daquelas caixas empoeiradas que sequer fazem doação para outra criança brincar porque tem que guardar de lembrança é isso aí então nós vemos em cima do guarda-roupa empoeirando e dando alergia nas pessoas então a gente vê que as nossas atitudes egoístas elas existem eu estou falando isso e estou lembrando que eu tenho uma caixa cheia de brinquedos dos meus filhos mas não estão inteiros não brincaram muito não estão inteiros não eles deram muito presente mas quem aqui quem pode ser que lembra daquela linha comandos em ação tinha avião tinha helicóptero tinha tudo esses eram os preferidos brincaram muito tanto que eles não eles estão quebrados mas eles falaram esses daí eu queria que meus filhos também vissem e brincassem acabasse de quebrar tá lá tem uma caixa lá eu falei assim que nascer carrega senão eu vou doar para alguém que concede para fazer a doação é a única coisa que ficou também mais nada mas porque interessa para eles mas eles brincaram muito tanto que não tem um inteiro não tem um inteiro está tudo quebrado mas eles querem que os filhos acabem de quebrar então realmente a gente fica imaginando depois deve dar uma dor muito grande ver aqueles brinquedos inteirinhos novinhos alguns até dentro da caixa porque não pode brincar porque vai quebrar se o coleguinha for na casa tem que esconder esconde porque se ele vai quebrar e daí gente brinquedo é para brincar é igual livro livro que não tem folha amassada que não tem capa amassada ninguém leu ninguém manuseou está enfeitando estante painando poeira e dando ácaro fungo para depois a gente ficar doente quando pegar para ler então a vida da gente é uma constante demonstração de egoísmo o tempo inteiro o espiritismo bem compreendido quando estiver identificado com os costumes e as crenças transformará os hábitos as usanças e as relações sociais o egoísmo se funda na importância da personalidade ora o espiritismo bem compreendido repito faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade esse é o objetivo tanto que as personalidades morrem não sobrevivem a Sueli a Valsali nós vamos morrer morrer mesmo para nunca mais voltar porque é uma personalidade hoje essa pessoa aqui que se chama Sueli vai morrer o que não vai morrer é a individualidade que vai se desprender dessa pessoa quando esse corpo morrer essa individualidade não é Sueli Sueli é a personalidade é a persona que essa individualidade está incorporando hoje com grandes possibilidades se o esforço for feito por mim de crescer um pouquinho de baixar um pouquinho essa personalidade e deixar a individualidade falar mais alto mas isso é é a caminhada da alma não tem jeito isso aí todo mundo passa por esses por esses caminhos por essas fases mas o importante é exatamente a personalidade trabalhar o desenvolvimento da individualidade isso que importa e essas oportunidades que a gente tem de involução na matéria que é a reencarnação para que a gente possa enfrentar o mundo enfrentar a dificuldade para a gente poder ter aí oportunidade de vencer ninguém vence sem lutar não é a pessoa pode simplesmente se entregar vai sair dessa terra do jeito que entrou mas não valeu nada a vida então a gente vai errando vai fazendo as coisas vai vendo que está errado vai tentando acertar e assim vai crescendo mas é um trabalho árduo muito árduo não é simples não se fosse simples a gente nem estava mais aqui né agora é muito importante isso aqui é o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta porque sente a necessidade de se pôr na defensiva vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele é levado a ocupar-se de si mesmo mais do que dos outros e é uma reação natural né que o princípio da caridade da fraternidade seja a base das instituições sociais das relações legais do povo para povo e de homem para homem e este pensará menos em si mesmo quando vir que os outros o fazem eu me lembro uma vez quando meus filhos eram pequenininhos né eu tinha o mais novo estava andando de pôr aí eu passei ali na praça tinha uma aquelas lojinhas né que normalmente tem ali até hoje tem tinha outras diferentes aí tinha uma pessoa na porta distribuindo balinha naquele dia lá aí o a pessoa que estava ali estava até fantasiadinha acho que era até um palhacinho deu uma balinha para o meu filho ele não pediu outra para o irmão ele não pediu ele ficou segurando aquela balinha o tempo inteiro até chegar em casa eu nem tinha visto ele segurar aquilo mas estava na mãozinha dele quando chegou em casa ele chupou a balinha ele falou assim vou dar um pedacinho para o Adé Adé era o irmão mais velho André vou dar um pedacinho para o Adé aí aquela história ele fez isso se o irmão desse uma demonstração diferente diferente para ele não quisesse dar para ele não quisesse dividir nada com ele aquilo ali não ia se repetir porque o contato de repente com o egoísmo do irmão poderia cortar limitar o dele ele poderia nunca mais querer dividir nada com ninguém porque ele levou até em casa a balinha melada depois mãozinha quente aí o outro era maior mas era pequeno também eu falei você está vendo quando você ganhar faça a mesma coisa divida com ele porque ele veio trazendo isso até aqui para você então é aquelas cores que a gente fala na criança ela vai se moldando com os exemplos com a didática viva que ela presencia e nós os pais somos muito responsáveis pelo desenvolvimento do egoísmo nos nossos filhos eles já trazem isso de outras vidas eles já trazem mas a gente tem que tentar minimizar essa situação tirar deles essa questão aí entre as expressões do egoísmo vamos encontrar precisamente na grande maioria personalista as diversas formas de comportamento e mesmo a maneira de ser caracterizadas pelo estado íntimo da rigidez e de autoconfiança então vou ler alguns itens aqui para a gente identificar muitas vezes em nós essa questão do egoísmo que as vezes a gente não sabe há pouco tempo mesmo eu até eu não falei nada porque nem todas as pessoas são abertas a uma crítica eu gosto de receber porque se a gente não tiver certo e não se tocar e o outro estiver vendo que aquilo ali não foi certo e se ele falar está nos ajudando a melhorar está alertando a gente mas nem todo mundo é aberto tem muita gente que não gosta aconteceu aconteceu assim numa relação nossa de amizade tudo uma situação que essa pessoa que é tão chegada de tantos anos foi tão egoísta tão egoísta e não se tocou nisso e causou tanto prejuízo no caso aí pra mim que eu ainda fiquei pensando gente mas como é que pode não atina não atina como é que pode um negócio desse mas continua como se não tivesse nada de errado feito nada está muito bom está certo não se tocou agora a gente tem aquele receio de falar porque pode criar uma inimizade pode balançar uma amizade infelizmente assim mas acaba acontecendo isso quando a gente não se dá conta de que a gente está sendo egoísta com os amigos com os parentes com os afetos quando a gente não se dá conta e continua fazendo isso a gente acaba matando um pouco aquela admiração que a gente tem por aquela pessoa e vai não fica inimigo não mas começa a ficar um pouco chateado não é nem cobrança porque eu fiz isso ou fiz aquilo tem que receber não é isso é que a gente fica também fica chateado porque poxa vida a pessoa não pode mover uma palha não pode dar um passo não pode sacrificar em absolutamente nada todo aquele que quiser erradicar o egoísmo em si ele tem que ceder ele tem que ceder para outra pessoa alguma coisa ainda que possa dar a ele às vezes um contratempozinho mas se não for nada sério se não for prejudicar tanto assim aquela pessoa por que não fazer por que não abrir mão de determinadas coisas em favor do outro se não vai causar um prejuízo tão grande assim porque às vezes aquela falta aquela falta de atitude ali com aquela pessoa provoca um prejuízo grande para outra enquanto que se fosse feito de outra forma o prejuízo era muito menor ou nada mas no dia a dia é isso que vai acontecendo então o egoísmo ele destrói ele acaba dissolvendo as relações às vezes de amizade de afeição aqui tem alguns itens que podem nos ajudar a pensar vejamos alguns dos aspectos reconhecidos nas pessoas predominantemente egoístas e personalistas então item A suas opiniões ou pontos de vista são sempre certos os mais certos e os que devem prevalecer aos dos demais as experiências próprias são aquelas que servem de referência a resultados que se disputem com outros considerando em igual importância as experiências do próximo então a experiência própria é sempre a mais importante nem liga para ouvir do outro em sociedade as suas as suas decisões e iniciativas quer dizer do egoísta quando em cargo de mando são quase sempre tomadas sem a participação dos demais quando ele está em comando é assim ele decide ele faz porque ele sabe mais na condição de subalterno que não está no comando nega-se a colaboração de um plano ou projeto quando sua ideia ou parecer não é aceito pela escolha em grupo então ele se nega a ajudar ah não quiseram a minha ideia não então tá então estou fora essa é a atitude do egoísta melindra-se na sua auto importância quando não convidado a participar com destaque das decisões relativas e empreendimentos do círculo que frequenta muitas vezes até afastando-se ou ameaçando afastar-se de suas funções não quer fazer o que ele quer não quer rezar na cartilha dele eu me afasto então faz do jeito que quiser sente-se valorizado quando nas funções de comando e dificilmente aceita ser conduzido pela direção de outra né quando tá no comando tá valorizado mas não aceita ser conduzido por ninguém aborrece-se facilmente quando contrariado nos seus desejos ou ideia fica irado avança no outro vira pitbull pitbull mal educado pelo dono bem dizer outra num trabalho para obtenção de um resultado comum acha ou age como se pudesse dispensar a cooperação dos demais integrantes ele não precisa de ninguém ele se basta outra a autoconvicção e a determinação dos seus propósitos é obstinada até mesmo quando incompatíveis com a situação do momento e a harmonização pretendida então a autoconvicção é grande a determinação não importa se aquilo cabe no contexto atual não importa que se dane que se desarmonize é isso e pronto outra teimosia e birra revivendo questões ultrapassadas e contendas já superadas onde sua opinião não for seguida aí começa a desenterrar os ossos do passado toda vez que a opinião dele não é aceita isso é atitude do egoísta então muitas vezes a gente tem atitudes aqui dentro e não se toca que isso é um egoísmo que é uma atitude egoísta que isso vai nos prendendo cada vez mais aos mundos materiais hoje comentário de kardec aqui que é muito interessante eu não vou ler ele todo mas em casa dei uma lida é o comentário da questão 917 dessa que a gente acabou de falar e kardec faz um comentário muito interessante e pra gente observar hoje mais do que em qualquer outra época isso lá em 1857 tá que é o hoje mais importante do que qualquer outra época e não obstante o vermo o verme devorador do egoísmo continua a ser a praga social isso lá em 1857 o egoísmo era o verme da praga social nós estamos em 2012 o que que mudou nada é um verdadeiro mal que se espalha por todo mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima a cura poderá ser prolongada porque as causas são numerosas mas não se chegará a esse ponto de não se não se atacar o mal pela raiz ou seja com a educação lá vem a danadinha da educação sem educação a gente não faz nada a própria educação como a gente falou no início é que faz que as pessoas vão diminuindo suas atitudes egoístas porque aquele educado quando ele chega numa vaga que é grande e dá pra dois se ele for educado ele bota direitinho pro outro botar mesmo que ele não queira mas ele é educado ele já não teve ali uma atitude egoísta aquele que é educado não sai correndo pra sentar no melhor lugar não sai correndo de manhã pra ficar duas horas dentro do banheiro enquanto as outras pessoas estão do lado de fora esperando não sai fazendo essas coisas porque ele tem educação aí a educação vai treinando essa pessoa de tal maneira que ela acaba diminuindo seu egoísmo ela acaba minimizando isso não é agora é importante isso aqui que eles vão dizer esse comentário aqui é muito parecido com o comentário que Kardec faz na última questão da lei do trabalho é um comentário muito parecido não é essa educação que tende a fazer homens instruídos mas a que tende a fazer homens de bem a educação se for bem compreendida será a chave do progresso moral quem quer que observe desde o instante do seu nascimento o filho do rico como o do pobre notando todas as influências perniciosas que agem sobre ele por conta dos pais de professores de responsáveis por ele e coisas mais em consequência da fraqueza da incúria e da ignorância dos que dirigem e como em geral os meios empregados para moralizar fracassam não pode admirar-se de encontrar no mundo tanta confusão que se faça pela moral tanto quanto se faz pela inteligência e ver-se-á que há naturezas refratárias mas há também em maior número do que se pensa as que requerem apenas boa cultura para darem bons frutos então tem muito mais gente apta a receber uma boa educação do que a gente imagina é uma minoria aquele que é refratário o homem quer ser feliz e esse sentimento está na sua própria natureza eis porque ele trabalha sem cessar para melhorar a sua situação na terra e procura as causas de seus males para os remediar quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas aquele que engendra olha o orgulho a ambição a cupidez a inveja o ódio e o ciúme tudo isso vem dele o ciumento é egoísta o orgulhoso é egoísta o avarento é egoísta então o egoísmo é o pai de todos os outros sentimentos inferiores dos quais a todo momento ele é vítima dessas inferioridades que leva a perturbação a todas as relações sociais todas uma pessoa egoísta ela não consegue ter nenhuma relação de amizade com ninguém ela não consegue manter uma relação afetiva com ninguém porque o egoísmo vai destruindo isso tudo porque ninguém aguenta ninguém aguenta uma pessoa que só olha para dentro de si mesmo e não vê os próprios defeitos que acha que está sempre certa né o egoísmo destrói as relações sociais provoca dissensões destrói a confiança obrigando a se manter constantemente numa atitude de defesa em face ao seu vizinho e que enfim do amigo faz o inimigo então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade então a pessoa egoísta ela destrói as afeições ela destrói as amizades porque a outra pessoa ela não não está exigindo nada em troca não é isso não é porque ela fez que ela tem que o outro tem que render homenagem não se trata disso mas as atitudes a pessoa que ela não é egoísta a esse ponto ela tem lá né traços do egoísmo claro senão ela não estaria na terra mas se ela não tem determinadas atitudes e a outra pessoa o tempo todo demonstra esse tipo de atitude com ela a tendência é essa amizade se romper ou pelo menos se afastar porque a pessoa não suporta não é está sempre ali tentando fazer a parte dele direitinho e o outro está sempre achando que é o dono da situação e tudo é para ele só para ele pede ajuda pede as coisas quer receber mas nunca sabe doar absolutamente nada não sabe abrir mão de nada não sabe dar um passo em favor do outro aí fica muito difícil então não existe olha entre casais entre pais e filhos entre irmãos entre vizinhos não é entre colegas de trabalho o egoísmo destrói todas as boas relações a pessoa que não cuida de si mesmo nessa parte pelo menos para tentar minimizar um pouquinho isso aí a tendência é ela ficar sozinha mesmo porque as pessoas vão aos poucos se afastando porque o egocentrismo porque o egoísmo essa palavra significa voltar-se para si ego é o eu é a própria pessoa e aquele egocêntrico aquele egoísta ele acha que o mundo gira em torno dele que todo mundo tem que fazer o que ele quer isso a gente vê desde a criança bem pequenininha quando as vezes a criança sai com os pais para fazer alguma atividade no momento em que uma criança teve a sua exigência satisfeita ou numa brincadeira ou numa compra ela não quer mais esperar para satisfazer a outra aí começa a pirraçar começa a chorar começa a enguiçar querer ir embora mas ela já fez a comprinha dela então tem que esperar o outro quer dizer aí numa dessas as vezes os pais cedem ah vamos para casa amanhã a gente sai compra para o outro já está enjoado esse aqui não é assim isso é cultivar e adubar uma atitude egoísta tem que esperar não é uma criança que recebe uma quantidade de balas ou de seja do que for ela fica totalmente interessada em saber quanto que a outra recebeu se a outra recebeu uma balinha mais do que ela ela vai abrir uma boca deste tamanho mas se foi ela que recebeu uma balinha mais ela fica quietinha isso aí a gente não pode dizer que seja só egoísmo aquela que recebeu menos ela está chiando pode não ser por egoísmo pode ser que esteja também se despertando nela o sentimento de injustiça por que que a outra recebeu dez e eu recebi nove resta saber se a que recebeu nove se recebesse onze ia gritar ia devolver agora essas atitudes a gente vê também nos adultos e as crianças bem muitas vezes uma pessoa recebe um troco a menos ela vai lá e reclama se ela receber a mais ela ainda comenta as vezes com quem está do lado eu não pedi nada não roubei nada me deram é meu está errado a criança está vendo está vendo isso é uma atitude egoísta claro que é se ela tivesse recebido a mais a menos ela ia para lá reclamar então são coisas que a gente que tem responsabilidade com criança tem que estar atento a criança aprende o que ela vê e não o que ensinam para ela e quantas vezes o pai ou a mãe ainda tem a ousadia de falar faz o que eu mando não é o que eu faço olha que coisa horrível isso aí depois cresce aquela criança parece um monstrinho não é aí nem o pai aguenta depois reclama chora é isso não está certo a atitude egoísta a criança tem desde pequenininha mas cabe a cada um fazer esse trabalho de educação agora não esquecer de fazer o trabalho de educação consigo mesmo isso é que é importante fazer o personalismo desagrega os grupos destrói a força da união enfraquece o espírito de colaboração incrementa a competição amplia a luta pela supremacia leva a discórdia e as querelas conduz a agressão aos embustes e até a guerra os motivos são os mesmos para pequena ou grande escala ainda não aprendemos a viver num clima de cooperação de auxílio mútuo trabalhando juntos e unidos dentro de um objetivo visando o bem comum o espírito de companheirismo de confraternização só será alcançado quando aprendermos a renunciar e a nos desprender do exclusivismo individual enquanto isso estiver enraizado em nós nós vamos sofrer e depois não adianta chorar porque cada um recebe da vida aquilo que dá a ela as pessoas muito egoístas e que não trabalham nem um pouquinho para resolver isso aí ou pelo menos para minimizar não podem reclamar da solidão mais para frente e olha que isso aí a tendência com a idade mais avançada é sempre de uma solidão maior até porque as próprias limitações físicas proporcionam esse afastamento e se a pessoa foi egoísta a vida inteira vai morrer só não vai aparecer ninguém para ajudar para dividir para conversar porque não houve incentivo não se cultivou a fraternidade a solidariedade o amor ao próximo que a gente tenha isso muito em mente porque hoje nós estamos saudáveis e fortes mas até quando até quando nós vamos poder responder por nós mesmos pois é até quando a gente vai ter a força né como diz Rimen que tem a força até quando não sabemos uma hora para outra isso tudo pode não ser tirado muita paz para todos você se não Obrigado.